...para pesquisa e para ciência. Essa será uma das nossas principais pautas. Sou Desirê, candidato ao Senado, vote 1, 2, 3. O Paraná tem a oportunidade de eleger a Desirê preparada, competente, professora e, principalmente, antenada com os novos desafios da política do Brasil. Desirê, 1, 2, 3. Propaganda eleitoral gratuita. RCFM 98,1. Tudo o que você precisa para a sua pizzaria, você encontra na Distribuidora Primavera Máquinas e Equipamentos, fornos de esteira para pizza, forno de pedra, amassadeiras, cilindro, ralador de queijo, preparador de alimentos, geladeiras expositoras, cervejaria, freezer, liquidificador, mochila para pizza, Distribuidora Primavera Máquinas e Equipamentos. Rua Bento Ferraz de Campos, 362, Pone 3524-1056. Vem aí, Romaria da Unidade, a festa da Diocese de Cornélio Procópio. Dia 16 de outubro, a partir das 8 horas da manhã, em Cornélio Procópio. Celebre conosco a vida, faça uma Romaria bonita com a sua comunidade. Jesus te espera. Atenção, senhores passageiros, vamos decolar na velocidade da fibra ótica Brasil Média. São 500 MB por R$ 99,90. Isso mesmo, são 500 MB por R$ 99,90. E mais, instalação e Wi-Fi grátis. Conheça também nossos super planos de TV em HD. Ligue agora e contrate. 0800-406-007. Brasil Net, conectando pessoas. Há mais de 30 anos, a Unimed de Cornélio Procópio tem proporcionado a seus clientes atendimentos da mais alta qualidade. E para melhorar ainda mais os seus serviços, a Unimed está agora inaugurando seu novo centro de exames por imagens, raio-x, ultrassonografia, tomografia e mamografia. Podem ser feitos no novo espaço de saúde Unimed, na Avenida Alberto Carazay, 1533. Mais espaço e mais tranquilidade. Unimed, nosso plano é cuidar de você. RCFM. Há mais de 20 anos, a Copro Aço vem atendendo serralerias, metalúrgicas e indústrias com a mais alta qualidade em ferro e aço. Além de oferecer acessórios, ferramentas e muito mais, a Copro Aço garante o melhor atendimento, a melhor e mais rápida entrega e preços imbatíveis. Porque a Copro Aço vende no varejo com preços de atacado. Pensou em ferro e aço? Pensou Copro Aço? Avenida Dom Pedro I, 300. Jardim Panorama. Fone 4335244444. Copro Aço. Há 33 anos, a Farmácia São João está à sua disposição. Com medicamentos de referência e genéricos, perfumaria, cosméticos que você vai gostar. A São João também oferece venda de suplementos, linha ortopédica, andadores, muletas e muito mais. Além de farmacêuticos qualificados, temos laboratório próprio de manipulação. É de comodidade que você precisa? Chame a Farmácia São João, no disco entrega gratuita, 35241125. Recebendo também pagamentos de água, luz e boletos. Farmácia São João, há 33 anos vivendo por você. Rua Marechal Deodoro, 67. Farmácia é São João. RCFM. Semana do Tênis Seralê é pra aproveitar. A Seralê presenteia seus clientes com 30% de desconto em toda coleção de tênis. É isso mesmo, toda coleção de tênis com 30% de desconto. Nike, Adidas, Mizuno, Olímpicos, Skechers, Asks, New Balance, Fila, Puma, Under Armour, Ramarim, Via Marte, Clean, Kid e muito mais. É toda coleção com 30% de desconto. Visite nosso site, seralê.com.br. Quando você investe no Cicred, você ajuda a movimentar a economia da sua região. E o seu investimento gera empregos e prosperidade. Mais do que isso, gera educação, programas sociais e desenvolvimento. Venha pro Cicred e conte com um atendimento próximo, um amplo portfólio e a segurança de uma instituição com mais de 120 anos. Invista no Cicred. Aqui, seu investimento rende mais do que dinheiro. RCFM Quer comprar materiais de construção barato de verdade? TKZ Uma loja inteira de preços baixos, do bruto às tintas, passando por hidráulica até pisos e revestimentos. TKZ Na Avenida Getúlio Vargas, número 225, WhatsApp, 31320800 TKZ E você pode comprar pelo site www.tkzaatacado.com.br Na RC 6 e 17 A Rádio da Cidade RCFM Na RCFM, RC Repórter O oferecimento Cicred e investimentos onde o seu dinheiro rende mais TKZ, atacado da construção, aberto até às 19 horas Pensou em ferro e aço? Pensou o coproaço Há mais de 20 anos atendendo você Pax Domini, tranquilidade para você e sua família Farmácia São João, vivendo por você Seralê Calçados, aqui o menor preço sempre Brasil Net, conectando você às pessoas Está chegando a informação No ar, RC Repórter A verdade em primeiro lugar No ar, RC Repórter A verdade em primeiro lugar Agora seis horas dezenove minutos, seis e dezenove. Bom dia, senhoras e senhores. Manhã de sexta-feira é sextou hoje, dia vinte e três de setembro de dois mil e vinte e dois. Estamos chegando a partir de agora a notícia, a informação chegando até você nos noventa e oito vírgula um da sua RCFM. Chegando também na nossa live aqui nessa manhã de sexta-feira e o nosso bom dia a você que já está conosco, nos acompanhando, dando o seu bom dia, compartilhando a nossa live, dando o seu joinha. O nosso muito obrigado, viu? Curta aí, compartilhe para que mais pessoas possam receber também a notícia e a informação em todas as partes do planeta. Seis horas, vinte minutos no ar, RC Repórter. RC Repórter. Jornalismo cidadão, a serviço do povo. Agora, no RC Repórter, os destaques de hoje. Muito bem, seis horas, vinte minutos, destacando para você os principais assuntos do RC Repórter desta sexta-feira. Sai mais uma pesquisa, data-folha para a corrida presidencial. Zuckerberg, dono do Facebook, deixa a lista dos dez mais ricos do mundo após perder a bagatela de 70 bilhões de dólares. Em decisão histórica, Supremo Tribunal Federal obriga municípios a garantirem vagas em creches. Fernando Henrique Cardoso defende voto a favor da democracia, mas não declara o seu apoio. Secretaria de Saúde confirma a morte de macaco por febre amarela no Parará outra vez. Um a cada cinco deputados duplica patrimônio em quatro anos. 69% estão melhores hoje do que em 2018. TREs intensificam o preparo das urnas eletrônicas para o primeiro turno. Seis horas, vinte e dois minutos, essas e mais as notícias locais e regionais em destaques no seu RC Repórter. RC Repórter. O clima, a temperatura, a previsão do tempo no RC Repórter. Sexta-feira, com tempo estável, sem chuvas e com a presença de sol no Paraná. Ventos mais secos e mais gelados do quadrante sul predominam no estado, associados à presença de uma massa de ar frio. E com isso, amanhece frio em todos os setores paranaenses, com temperaturas mais baixas no oeste, sudoeste, centro-sul, Campos Gerais e região metropolitana de Curitiba, com valores abaixo dos 10 graus centígrados. Nas outras regiões do estado, mais ao norte, as temperaturas ficam ligeiramente acima dos 10 graus. Mesmo com o predomínio de sol, não esquenta muito durante o dia e a noite volta a esfriar. Aqui em Cornélio Procópio, nesta sexta-feira, dia 23, sol o dia todo, sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto, ainda sem nuvens. A mínima é de 9, a máxima é de 20, agora marcando 11 graus centígrados em nossos estúdios. Amanhã, sábado, sol o dia todo, sem nuvens no céu. Oito será a mínima e a máxima 22. E no domingo, dia 25, 11 será a mínima, máxima 23. Teremos sol com muitas nuvens durante o dia, com períodos de nublado com chuva a qualquer hora. E aí, na segunda-feira, começando a semana de trabalho, 13 será a mínima, máxima 20. Chuvoso durante o dia e a noite. 20 milímetros é o volume estimado, com 90% de probabilidade. Quer dizer, já começamos a semana de trabalho, a semana que vem, com chuva, não é? Com chuva na segunda-feira. Aí, na terça, já não teremos chuva e aí nós voltamos com a previsão na segunda-feira. Essa, portanto, é a previsão do CIMEPAR Paraná e do Clima Tempo. A Verdade em Primeiro Lugar Muito bem, são 6 horas 25 minutos, 6 e 25. O nosso bom dia, mais uma vez, a você que nos acompanha. E ontem, uma notícia pegou não só a cidade de Cordélio Procópio, mas a região norte do estado do Paraná, com tristeza. Principalmente ali no município de Cambará, a respeito do acidente do ônibus de turistas que vinham lá da pousada do Rio Quente, com destino a Cornélio Procópio. O ônibus bateu no Triângulo Mineiro, ali no Alto Parnaíba, não é? Bateu na traseira de uma carreta bitrem e deixou dois mortos e feridos na BR-153. Foi na cidade de Canápolis, na manhã de ontem. De acordo com a Triunfo, que é a concessionária que administra a rodovia, 45 pessoas estavam no ônibus, sendo que duas mortes foram confirmadas no local. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse acidente. Ontem, a imprensa de várias cidades, lá do estado de Goiás, de Minas Gerais, a imprensa estadual aqui, redes de TV, ligando para a nossa central de jornalismo, para a nossa reportagem, querendo saber quem eram as famílias, se a gente conhecia as famílias, não é? E muito pouco foi divulgado sobre isso, sobre os familiares. Mas ontem, o Bruno Magalhães trouxe aqui algumas notícias, informações. Temos fotos aí, imagens terríveis. Algumas a gente não vai mostrar, por respeito aos ouvintes e às famílias também. Mas daqui a pouco a gente fala com mais detalhes a respeito disso, desse trágico acidente que aconteceu, então, lá no Triângulo Mineiro, na manhã de ontem, quinta-feira. São seis horas, vinte e sete minutos, seis e vinte e sete. A polícia prendeu uma estelionatária, uma mulher que gosta, né? Ou gostava, mas deve gostar ainda, de aplicar golpes, enganar as pessoas. E esta mulher foi presa dentro de uma agência bancária ontem, em Cornélio Procopio. É o soldado Lemos? Lemos. 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 Soldado Leme, que conversa conosco, ele conta pra gente como é que foi a ação da polícia, que acabou na atuação, na prisão desta mulher, que foi levada, encaminhada para a Polícia Federal, na cidade de Londrina. Leme. Leme foi solicitada pelos funcionários da Caixa Econômica Federal. Teria três indivíduos na agência, pedindo para fazer cadastro, para trocar telefone, para fazer saques no Caixa Tem. E anteriormente, pessoas assim, aplicaram golpes na Caixa, para poder fazer esse saque aí pelo Caixa Tem. A equipe deslocou no local, duas das pessoas, um homem e outra mulher, já tinham se evadido. Uma dessas mulheres que se evadiu, teria deixado um documento falso. Porém, a equipe logrou isso de abordar ainda lá dentro da agência uma mulher. Essa mulher não se identificou no local, e estava com um documento também constatado pela equipe como falso. Foi encaminhado para a Polícia Civil, onde foi feito um boletim, o advogado dela compareceu no local. Porém, como é um crime de âmbito federal, devido a ser a Caixa Econômica Federal, foi encaminhado para a Polícia Federal de Londrina, onde o delegado fez o flagrante dela, e ela tentou ali, não conseguiu configurar o crime de estelionato, mas foi um estelionato tentado, que só não configurou, porque a equipe chegou no local e fez a prisão dela. Também, falsidade ali, por apresentar os documentos falsos. Já tinha já outros documentos dela circulando aí falsos, então é uma quadrilha, que vem aplicando golpes aí, que hoje conseguimos identificar essa pessoa, e vai responder, e agora vai abrir uma investigação por parte da Polícia Federal. É difícil a polícia conseguir prender estelionatário, pessoas que aplicam golpes. É difícil. Mas quando há uma desconfiança, em que as pessoas, desconfiadas, até alguma coisa estranha nisso aí, não está batendo informação, e chamam a polícia, a polícia consegue êxito, logra êxito, em fazer a prisão, a detenção. No caso, essa mulher já era conhecida da polícia, por aplicar outros golpes em outros, em outras pessoas, em outras cidades, e vai responder por crime federal, ao tamanho do abacaxi. abacaxi. Seis horas, trinta minutos. O Miro está dizendo aqui, a Mauri, por favor, bom dia, bom trabalho, obrigado para você também, Miro. Avisa a população que o posto de saúde da Vila Santa Terezinha, não está mais funcionando na rua Aribarroso. O posto foi transferido, opa, para o prédio, onde funcionava o ar, que era o centro de atendimento, é a unidade de atendimento respiratório, que atendia as pessoas com casos de Covid, onde agora é o postinho de saúde da Vila Santa Terezinha. Coisa boa, eu acho que há 15 dias atrás, mais ou menos, nós falamos aqui que o ar estava fechando, e eu questionei, mas vai fechar? Por que não transfere, então, o posto de saúde lá da Vila Santa Terezinha, para esse local, que tem acesso, tem acessibilidade, é mais fácil, não é? E aí me informaram que a prefeitura já estava com essa intenção, porque o posto da Vila Santa Terezinha, ele fica no morro, não é? As pessoas para subir lá, tinha que enfrentar uma escada, tinha rampa até para a cadeia, mas quem conseguia subir naquilo lá, não é? Pessoa enferma, debilitada, passando mal muitas vezes, então, olha aí, pessoal da prefeitura, Angélica Oxanés, que é vice-prefeita, secretária de saúde, parabéns pela iniciativa, é isso, tem que pensar na população, então agora, onde era o UAR, passa a funcionar, o posto de saúde, a UBS, Unidade Básica de Saúde, da Santa Terezinha, que beleza, obrigado, Mirô, pelo aviso aqui, você da Santa Terezinha, Vila Popular, dessa região da cidade, que busca atendimento no posto, então, é na antiga unidade, é na UAR, não é? A unidade de atendimento respiratório, que funcionou ali, tá certo? Nilo, bom dia, irmão, amigo Amauri, abençoado, final de semana a todos nós, amém, obrigado, Nilo, pra você também, um forte abraço, pra Dofona também está conosco, Alexandre Castilho, bom dia, o aparecido Francisco Morato, Rodrigo Aparecido, o Almir de Carvalho, Carlos Teixeira, Graziele, bom dia, Oi, Ângela, bom dia, Juliana Batista, Suzy Sintra, conosco também, o Arthur Chechim Peixoto, Amauri, vamos trocar as figurinhas da Copa do Mundo, rapaz, está uma febre esse negócio, não é? Caro? E é caro, não é barato não, por isso que é legal esse negócio de troca, o Arthur, quanto que é o pacotinho da figurinha? Cinco figurinhas, quatro reais, quatro reais, um pacote com cinco figurinhas, e às vezes vem duas, três repetidas, né? O pior é isso, não é? Mas uma coisa legal, viu Arthur, que está acontecendo aqui em Cordelio Procop, é que a Bruniele Brinquedos, ali na 15 de novembro, ao lado da Estação da Moda, toda manhã de sábado, a partir das 10 da manhã, a Bruniele monta uma banquinha ali, com o pessoal já preparado para isso, e a criançada está fazendo a festa, é o dia de trocas de figurinhas na Bruniele Brinquedos, e vou dizer uma coisa, teve criança aí que já encheu o álbum com essa história de troca de figurinhas, aí eu não tenho mais dinheiro para comprar, meu pai não aguenta mais, minha mãe não aguenta mais, mas olha o tolão de figurinha que eu tenho, antigamente a gente falava isso, olha que tolão de figurinha que ele tem, vai lá, troque as suas figurinhas repetidas por aquelas que você não tem, preencha o seu álbum também, eu acho que é muito legal esse negócio de álbum, não é rapaz? antigamente quando a gente era criança também, a gente ganhava o álbum, tinha que comprar o pacotinho de figurinha, jogava bafo a bafo, trocava figurinhas, e os álbuns davam prêmios, não é? Você preenchia lá uma figura, você ganhava um prêmio antigamente, não é? E é muito legal, muito legal essa troca de figurinhas, não é? Entre as crianças, não é só criança não, né Arthur? É, tem muita gente grande aí, eu gosto de álbum de figurinhas, se eu tivesse tempo, eu ia correr atrás de colecionar também. Mas então não esqueça, na Bruniele Brinquedos, amanhã é sábado, 10 horas da manhã, vá trocar a figurinha, você que é pai, você que é mãe, dá a dica aí pro seu filho e pra sua filha, tá bom? 6 horas 35 minutos, obras de restauração do velório municipal, não acaba mais? As pessoas estão perguntando isso, mas o que que acontece? Por que que não acaba? Por que que não vai? Mas tá indo gente, o problema é que tivemos muitas chuvas aí nessa semana, parou um pouco a obra, e eu sei que tem causado um transtorno muito grande, porque as famílias, que não tem onde velar, estão velando na capela do cemitério, na capela do cemitério, mas não é o local adequado, principalmente com o tempo do jeito que está, com chuva caindo, não tem, tem o banheiro no cemitério ali, mas a estrutura realmente não é pra isso, não é? Agora, eu vi o projeto, não é? do cemitério, ali do velório municipal, vai ficar bom, vai ficar bom, agora, tem que cuidar, né gente? Não adianta reformar, reformar, reformar e não cuidar, não é? De qualquer forma, como é que estão as obras? Não é? A Daniela de Souza, isso, conversou com o Luiz Aleixo, que fala a respeito desta obra da Prefeitura, acompanhe. Nós apresentamos aqui, o início da reforma do velório municipal de Cornélio Procópio, e mesmo em dias de chuva, a equipe aqui não para de trabalhar, já é visível e nítido a mudança do local, aqui a gente já vê toda a reforma, desde a parte aqui do forro, do teto, que algumas pessoas estavam reclamando, que realmente estava de uma forma muito precária, até mesmo o acabamento com pisos texturizados e tudo mais. Eu estou aqui com o Luiz Aleixo, que vai falar sobre esta obra, que a Prefeitura tem acompanhado de perto, né? Correto, Daniela. Mais uma obra do município de Cornélio Procópio, aqui especificamente da Muzep. O que nós estamos fazendo? Conforme você já falou anteriormente, a gente publicou a reforma do velório, aqui da Casa de Velar, e as obras estão a todo vapor aí, na questão de piso, parte elétrica, hidráulica, está se refazendo totalmente a infraestrutura desse prédio. Ele tem toda uma versão já publicada anteriormente, a parte arquitetônica, vai ficar muito legal, e a gente acredita que dentro dos 20 dias já está concluindo essa reforma. Então, senhoras e senhores, vamos apresentar um pouco desse espaço aqui? Aqui, onde estavam com as paredes manchadas, realmente o local não estava bom. Aqui a gente já vê a melhora no piso, e também aqui nas paredes. Realmente é para dar mais segurança nessa parte elétrica, hidráulica aqui, e também mais conforto para quem vem aqui num momento tão difícil, né? Perfeito. Todo mundo se lembra, né? Estava muito feio mesmo. A questão também, além do piso, o acabamento está ficando bastante bonito aí, nós temos a questão das copas. Então, a copa, banheiro com acessibilidade, só tinham duas copas para ter, três locais, sei lá, agora são três copas que vão ter, o ar-condicionado, a parte das portas, tudo com blindex, o piso, vou falar mais uma vez, um piso com dignidade, um piso legal que está sendo colocado. Então, e a parte de banheiro também, que não tinha, não tinha acessibilidade, já vai se entrar com acessibilidade também. Tá certo. Aqui é um espaço para comportar quantos velórios? Três velórios. Vamos manter os três velórios, porque já eram três, né? Eram três, só que faltava uma copa. Ah, entendi. Então, agora ali no fundo, nós adequamos no espaço e vão existir três copas, uma copa para cada velório. Tá certo. E a gente vê aqui, realmente, como eu já mostrei aqui, está muito bonito o local e eu acho que a população de Cornelio Procópio merece. Qual que é o prazo para a conclusão aqui desta obra? Nós acreditamos que em torno de 20 dias a gente está entregando para a população. A parte da frente ali, a chuva tem atrapalhado um pouquinho, a gente já vai entrar no paver e todo um pergulado ali, um pergulado diferente ali na frente, mas 20 dias eu acredito que dá para a gente entregar. Dá para a gente mostrar essa nova copa que foi construída aqui? Sim. Vamos lá, então. Podemos lá. A gente sabe que ainda falta o acabamento, muitas melhorias, mas a equipe aqui não para, mesmo em dias de chuva, a gente vê a equipe toda empenhada aqui fazendo o trabalho para, claro, concluir este velório que atualmente está acontecendo no próprio cemitério, né? É aqui neste local? Vamos lá. Aqui, olha, aqui não era uma copa, mas o pessoal adaptou para ter aqui uma copa que vai funcionar, né? Uma mini cozinha para atender individual cada família que tem o seu ente querido sendo velado aqui, né? Correto. Se você vir até aqui, eu vou te mostrar o banheiro. O banheiro... Vou mostrar aqui os banheiros, então. Olha, você está vendo em primeira mão essas imagens, né? Lembrando que ainda o projeto está bem cru, mas com certeza vai ficar muito bonito daqui a pouco. Aqui serão... Banheiro feminino sem acessibilidade, banheiro feminino com acessibilidade e aqui banheiro masculino com acessibilidade também. Tá certo. Então, gente, olha, vamos aguardar a conclusão dessa obra, torcer para não ter nenhum imprevisto, para as chuvas darem uma trégua para o pessoal terminar por aqui. A parte elétrica aqui, o pessoal já está fazendo a testagem das luzes e está funcionando tudo perfeitamente. O velório de Congonhas, o pessoal elogiou que lá tem uma copa adequada e tudo mais, mas como é que está a situação do velório por lá? O velório de Congonhas é o seguinte, terminando esse aqui, essa reforma, nós vamos construir uma casa de velar em Congonhas também. Vai construir uma nova? Perfeito. Nós já estamos com a área, já tem o projeto, depois eu passo em primeira mão, o projeto já está executado. Então, ali na entrada do cemitério ali, quando a gente chega em Congonhas, naquele espaço que é da prefeitura, nós vamos construir uma casa de velar ali também. Tá certo, nós vamos acompanhando de perto todas essas obras. É claro, a população está ansiosa por melhorias aqui na cidade, especialmente aqui no velório municipal. a gente aguarda essa conclusão que termina mais ou menos em 20 dias. Claro, se a chuva der trégua para terminar aqui na parte externa. Com a informação direta aqui do local, do velório municipal de Cornélio Procopio, que está ganhando, além de melhorias, uma cara nova, mais bonito, mais confortável, né? e mais adequado para receber as famílias aqui de Cornélio Procopio. Informação direta do local, Daniela e Souza para a RC FN. Repórter, a verdade em primeiro lugar. Tem seis e quarenta e dois, olha, vai ficar bonito, hein? O projeto realmente é uma coisa moderna, vai ter duas salas de velar com duas copas, duas copas separadas, uma para atender cada família e banheiros também que a prefeitura está ali realizando essa obra aí. Vai ficar bom, né? Vai arrumar tudo isso aí, forro, piso, fechou ali uma das entradas porque é onde vai funcionar ali uma das copas, os banheiros, enfim, vai estar ficando bom. Vai levar aí uns 20 dias ainda para poder terminar esta obra aí. Bem, seis e quarenta e três, daqui a pouco a gente fala sobre o grave acidente que aconteceu no Triângulo Mineiro, até agora, dois óbitos, tem pessoas ainda feridas, um rapaz aqui, um casal de Cambará, que estava envolvido, o marido veio a óbito, a esposa ainda está internada em estado grave, ela que ficou presa nas perragens, daqui a pouco a gente fala sobre isso, seis e quarenta e três, eu quero falar de uma coisa boa, não é? De um Procopense que está fazendo sucesso pelo Brasil afora. aí o Fabiano dos Santos, o Tchunai, não é? Como é conhecido, o Fabiano dos Santos está participando do Bake Off Brasil, mas você pegou uma foto aí dele, feio, hein, desfocada, não é? E olha, daqui a pouco a Daniane vai conversar com o Fabiano, Procopense de sucesso no reality show da... Quer trazer já, Edvaldo? Ok, para o intervalo e depois a gente traz o Fabiano. Então tá bom, vamos para o intervalo, depois então o Fabiano dos Santos, o Tchunai, está fazendo um sucesso grande lá no Bake Off Brasil, não é? Tem ganhado aí algumas rodadas e já já ele vai contar para a gente desse sucesso do programa, em entrevista exclusiva para a repórter Daniane Souza. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, segura aí que a gente já volta. Chegou a hora de andar de Chevrolet a zero quilômetro. Operação Limpa Pátio Ouro e Car Chevrolet. Os melhores preços e condições estão aqui. Novo Onix LT 2023 a partir de setenta e nove mil e novecentos. Novo Onix Plus LT 1.0T a partir de oitenta e nove mil e novecentos. Aqui as parcelinhas são pequenas do plano Chevrolet sempre. Tá esperando o quê? Oportunidade única, venha para Ouro e Car Chevrolet e faça o melhor negócio. Em Cornélio Procópio, ligue quarenta e três, três, cinco, dois, quatro, dezesseis, dezesseis. Ouro e Car, vem pra cá! No trânsito, dê sentido à vida. RC Repórter, a verdade em primeiro lugar. RC FM Propaganda Eleitoral Gratuita PDT O país que mais produz alimentos no mundo tem hoje trinta e três milhões de pessoas passando fome. Chega dessa crueldade. Renata Borges, 12.00 Mulheres na política terão o respeito que precisam. Doutor Flávio 12.13 Vote 12.10, deputada federal, professora Grazi Tacano, que não vai te dar o cano. Cego, fisioterapeuta, quero ver a inclusão com vocês. 12.33 Quer mudança? Cartão Saúde Brasil já. Marcos Abujamra, Federal 12.08. Promoção, presentão RCFM. Cumpre nas lojas participantes da promoção. Preenche cupom. E concorra a muitos prêmios. Tremes poupanças de mil reais do Secred. Um ano de combustível grátis do Posto Paloma. Um ano de academias grátis da Academia Milforme. Dois celulares Xiaomi das Pizzers Celulares. Quatro dias para um casal no Terra Parque Resort. Um curso completo de graduação da Fagrei. Três vouchers de mil reais cada da estação do pé. E muito mais. Promoção, presentão RCFM. Preencha seu cupom nas lojas identificadas com o cartaz da promoção. E boa sorte. 98,1 Atenção, senhores passageiros. Vamos decolar na velocidade da fibra ótica Brasil Média. São 500 mega por 99,90. Isso mesmo. São 500 mega por 99,90. E mais. Instalação e Wi-Fi grátis. Conheça também nossos super planos de TV em HD. Ligue agora e contrate. 0800-406-007. Brasil Net. Conectando pessoas. A mais de 20 anos a Copro Aço vem atendendo serralerias, metalúrgicas e indústrias com a mais alta qualidade em ferro e aço. Além de oferecer acessórios, ferramentas e muito mais, a Copro Aço garante o melhor atendimento, a melhor e mais rápida entrega e preços imbatíveis. Porque a Copro Aço vende no varejo com preços de atacado. Pensou em ferro e aço? Pensou Copro Aço? Avenida Dom Pedro I, 300. Jardim Panorama. Fone 43-3524-4444. Copro Aço. RCFM. Há 33 anos a farmácia São João está à sua disposição. Com medicamentos de referência e genéricos. Perfumaria, cosméticos que você vai gostar. A São João também oferece venda de suplementos, linha ortopédica, andadores, muletas e muito mais. Além de farmacêuticos qualificados, temos laboratório próprio de manipulação. É de comodidade que você precisa? Chame a farmácia São João, no disco entrega gratuita, 3524-1125. Recebendo também pagamentos de água, luz e boletos. Farmácia São João, há 33 anos vivendo por você. Rua Marechal Deodoro, 67. Farmácia é São João. Semana do Tênis, Seralê é pra aproveitar. A Seralê presenteia seus clientes com 30% de desconto em toda coleção de tênis. É isso mesmo, toda coleção de tênis com 30% de desconto. Nike, Adidas, Mizuno, Olímpicos, Skechers, Asks, New Balance, Fila, Puma, Under Armour, Ramarim, Via Marte, Clean, Kid e muito mais. É toda coleção com 30% de desconto. Visite nosso site, seralê.com.br. Quando o assunto é investimento, quem não se sente meio perdido? É preciso se orientar pelo mercado, pelos seus objetivos, pelas metas da sua empresa. Por isso que é tão bom contar com o Cicred, pra guiar você na direção certa. Temos poupança, fundos de investimento, renda fixa e previdência. Invista com a gente. Cicred, aqui seu investimento rende mais do que dinheiro. Quer comprar materiais de construção barato de verdade? Tecasa. Uma loja inteira de preços baixos, do bruto às tintas, passando por hidráulica até pisos e revestimentos. Tecasa. Na Avenida Getúlio Vargas, número 225. WhatsApp 31320800. Tecasa. E você pode comprar pelo site www.tecasaatacado.com.br. Na RC650. RC, cada vez mais você. RCFM. Na RCFM, RC Repórter. Oferecimento Cicred Investimentos, onde o seu dinheiro rende mais. Tecasa, atacado da construção. Aberta até às 19 horas. Pensou em ferro e aço? Pensou em coproaço. Há mais de 20 anos atendendo você. Pax Domini. Tranquilidade para você e sua família. Farmácia São João, vivendo por você. Ser alheia calçados. Aqui o menor preço sempre. Brasil Net. Conectando você às pessoas. RC Repórter. A verdade em primeiro lugar. Muito bem. Tem agora seis horas cinquenta e um minutos de volta ao RC Repórter pela sua RCFM. Deixa eu falar aqui para você do ser forte. Está na hora de eu tomar o meu ser forte também. Vem esse suplemento alimentar em cápsula. Olha aí, ó. Cem por cento natural que ajuda você a ter mais qualidade de vida. Eu sempre falo aqui, ó. Vai bater o desânimo, o cansaço. Cansaço físico e mental. Minha gente, tome ser forte para você ter um dia animado. Poder trabalhar feliz, estudar feliz. E além disso, além de eliminar o cansaço físico e mental, o ser forte aumenta a imunidade do organismo. É bom para a memória. Dá mais ânimo no dia a dia. Fortalece as unhas e os cabelos. Fortalece os ossos. É bom para a visão. Não tem açúcar, por isso não engorda. Pode ser tomado também por hipertensos e diabéticos. Porque é cem por cento natural. E além disso, ainda ajuda na recuperação pós-Covid. Se você ainda não tomou, não deixe de experimentar. Faça o teste de uma semana aí, ou de um mês, né, comprando um frasco. E eu tenho certeza que você não vai parar de tomar mais o ser forte. Não é medicamento, gente. Ele é multivitamílico. Mas, Amaury, se eu tomar o ser forte, eu tenho diabetes, eu tenho hipertensão, eu posso parar de tomar os medicamentos? Não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, viu, gente? Tem que continuar tomando seus medicamentos receitados pelos médicos. Porque o ser forte é um suplemento alimentar natural, orgânico, que não engorda, não é? E que só vai te ajudar a ter uma vida com mais qualidade. Aí o telefone é 99107-2653. 99107-2653. Ligue agora para o Serginho. Pode ligar. Pode chamar o Serginho lá que ele vai atender você, tá bom? Seja forte você também. Tomando ser forte. São 6 horas e 53 minutos. Fabiano Tunay. O Fabiano dos Santos, Procopense, que faz sucesso agora no Bake Off Brasil reality show, né, sobre confeitaria, fala do carinho das fãs. Tá conhecido o Brasil inteiro, o Fabiano. E ele bateu um papo legal com a Dani Ani Souza. Acompanhe aí. Andando nas ruas de Cornelio Procópio, a gente se depara com uma celebridade. Fabiano Tunay, Fabiano Bekoffi. É o nome desse Procopense que tem, ah, tem juntado multidões aqui na cidade. Tá quase impossível de gravar uma entrevista com ele sem que ninguém o pare pra tirar uma foto. Fabiano, como é que você tá lidando com todo esse sucesso? E mais do que isso, um carinho das pessoas que te encontram. Cara, você viu que loucura? Eu fui comprar um pino de água ali na loja e daí as crianças falam, Fabiano, vem aqui, vem aqui. Daí eu fui ali, cara. E tipo, eu pude sentir todo o carinho da criançada ali, dos estudantes. Eu me sinto muito feliz, muito honrado de estar recebendo isso e eles conseguirem passar isso pra mim também, toda essa energia positiva. É uma coisa que, mano, me faz muito bem e me deixa muito feliz, muito orgulhoso. Tá certo. Pra você que está nos acompanhando, com certeza conhece o Fabiano. O Fabiano está participando de um reality show de confeiteiros, Bekoffi, conhecido, transmitido pela rede aberta de comunicação de televisão no SBT. E aqui a audiência já era grande em Cornélio, mas a partir do momento que entrou o Procopense pra competir, e não é qualquer Procopense. Ele que tem bolos esculturais, ele que tem bolos gostosos e que, com certeza, está fazendo muito sucesso. Já levou por diversas vezes o famoso avental azul, mas não pode revelar se vai levar o troféu do programa por enquanto. Mas, assim, a gente vê que só de você ter entrado no programa, as pessoas já ficaram felizes. Ganhar é só consequência, né? É verdade, eu já me considero um vencedor independente do resultado. É lógico que eu quero esse troféu, quero trazer esse título pra Cornélio. Eu vou lutar até o fim, não sei se vocês podem acreditar. Vou dar o meu melhor sempre. Espero trazer esse, só que, independente de qualquer resultado, se eu saísse hoje, já ia estar muito feliz. Mas eu acho que vocês vão ter que aguentar um pouquinho ainda mais a minha cara na televisão. É o que a gente espera. Além destes alunos que estiveram aqui no centro de Cornélio Procopio, a gente viu empresários, a gente viu o pessoal da polícia, o pessoal dos bombeiros, todo mundo querendo um pouquinho do Fabiano perto, porque a gente vê o carisma, não só o talento seu na televisão, a simpatia. E, claro, naquele jogo limpo, sem trapaça, sem nada, né? Eu acho que o legal da disputa é quando ela é feita daquele jeito, né? É feita com lealdade. Porque ali não tem adversários. Está todo mundo em busca do mesmo objetivo, em busca de um sonho. Então, eu acho que o certo é a gente jogar limpo, jogar limpo do jeito que eu acredito que eu esteja jogando e vença o melhor. Independente de quem ganhar o prêmio, só um vai ganhar. Tem 18 talentos ali, só um vai ganhar. Mas eu acho que todo mundo ali sai campeão, sai vitorioso, sai com algum tipo de aprendizado, algum tipo de conhecimento. E eu acho que isso aí que é o legal da coisa. Está certo. E quem quiser acompanhar o Fabiano, né, nas redes sociais, qual o seu Instagram? O meu Instagram está FabianoBakeoff8. E aí, para quem ainda não sabe, eu estou passando todo sábado à noite, às 11 horas, no SBT. Então, acompanha lá, sábado, 11 horas, no SBT. E sexta-feira tem a reprise no Discovery Home & Health, às 8h30 da noite. Para finalizar a nossa entrevista, como é que lidar com todo este público, com todo esse carinho, sabendo que você está sendo exemplo para muita gente, né? Eu acho que a melhor parte de todas é essa, né? Porque na hora que a gente está lá na competição, está lá naquela pressão doida, fazendo os bolos, aí você não pensa muito. Mas, graças a Deus, a plantação lá foi boa e a colheita está sendo melhor ainda. Está certo. Se Deus quiser, vamos conversar com você após ser o vitorioso desse título, tá bom? Se Deus quiser. Vamos em busca dele. Informação direta aqui das ruas de Cornelio Procopio, conversando com Tinei. E a celebridade do Bake Off Brasil, Procopense, Daniela de Souza, para RC Fiel. Deus amém. RC Repórter. A verdade em primeiro lugar. Que legal, hein, gente? Que legal. Que alegria que dá pra gente, né? Quando um Procopense é destaque assim a nível nacional. Principalmente quando é um Procopense, gente boa, hein? Cara aí, ó, carinhoso com todo mundo, atencioso com todo mundo, né? Pessoa simples, se mantém aí na humildade, tirando foto com todo mundo, dando autógrafo. Poxa, muito legal. Muito obrigado, viu, Fabiano? Pelo seu carinho, pela sua entrevista aqui com a Daniane. Muito obrigado por representar bem Cornelio Procopio. A gente ouvi falar bem da cidade de Cornelio Procopio a nível nacional. Porque normalmente as notícias que chegam, né, de Cornelio, quando é a nível nacional, é sempre notícia triste, né? Como é gostoso a gente receber aí uma notícia legal que tem um Procopense nos representando e bem ainda, né, no programa a nível nacional. Legal, viu, Fabiano? Parabéns. Toda a nossa torcida pra você aqui, tá bom, Fabiano? Seis horas, cinquenta e nove minutos, seis e cinquenta e nove. Já está chegando aí o horário da propaganda eleitoral gratuita. Nós vamos voltar às sete e vinte e cinco, trazendo a matéria daquele trágico acidente que aconteceu no Triângulo Mineiro, no Alto do Parnaíba. Daqui a pouco, sete e vinte e cinco, a gente volta com o RC Repórter. Até já. A Rádio da Cidade Espaço reservado à propaganda eleitoral gratuita, lei nove mil quinhentos e quatro noventa e sete. Bom dia, meu Paraná. Moro nele. É quatro, quatro, quatro. Moro na cabeça. É Moro na cabeça. Agora vai, agora é Moro. Só com você, Moro. Pessoal do Norte Pioneiro tá com Moro. Londrina tá com Moro. O povo dos Campos Gerais tá com Moro. Eu quero aqui agradecer todo o apoio, toda a força, todo o carinho que eu tenho recebido nessa minha jornada pelo Paraná. Eu quero mandar um abraço especial aos prefeitos. Tenho conversado muito com eles. Eu sei que um senador com boas intenções, vontade de trabalhar e pé na estrada pode ajudar muito nas questões do município. Moro é quatro, 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 senadora Sérgio Moro. Traga mais gente nessa nossa jornada. O Paraná mais forte depende da força do seu voto. Senadora Sérgio Moro. Juiz Moro Senador. Quatro, quatro, quatro. Espaço reservado a propaganda eleitoral gratuita. Lei nove mil quinhentos e quatro noventa e sete. Começa agora o programa Mulheres no Senado. Quatro, três, três. Fala, presidente Lula. Meus amigos e minhas amigas. Em dois de outubro você tem a oportunidade de eleger Rosane Ferreira para o Senado. Rosane dedicou a sua vida a cuidar das pessoas e ela estará ao meu lado em Brasília, ajudando a colocar o Brasil e o Paraná novamente no mundo certo. Por isso, peço o seu voto para Rosane Ferreira, senadora quatro, três, três. É isso, presidente Lula. Aqui no Paraná, nós mulheres somos mais que a metade dos eleitores. Em contrapartida, as três cadeiras do nosso Estado no Senado são ocupadas por homens. Mas precisamos garantir a voz feminina dentro do Senado. Vote Rosane Ferreira, senadora. Quatro, três, três. Mulheres no Senado. Federação Brasil da Esperança. PT, PC, BIPV. Suplentes Marley e Elza. Alô, turma que acredita num Brasil melhor. Vamos juntos. O Senado mais forte e inovador, só é possível com o Paulo Senado. A mudança é agora, não deixe pra depois. É Paulo Matins, dois, dois, dois. O Senado mais forte e inovador, só é possível com o Paulo Senado. A mudança é agora, não deixe pra depois. É Paulo Matins, dois, dois. Partido Federal. Suplentes Franciano e Miqueleto e Juarias Bepê. Desirê, um, dois, três. Oi, acordou? Cada vez mais gente está acordando do pesadelo deste governo horroroso. Tivemos mais de seiscentas mil mortes, a volta da fome, da inflação. O país inteiro está acordando para eleger representantes que de fato se importem com a vida das pessoas. Sou Desirê, candidata ao Senado. Vote um, dois, três. Desirê, um, dois, três. Propaganda eleitoral gratuita, PDT. Olá, servidores públicos do Paraná. Vocês me conhecem, eu sou o Pessute, fui governador e sou um servidor público. Agora estou no projeto de ser senador do Paraná em Brasília. Preciso do seu voto e do seu apoio para continuarmos trabalhando juntos pelo Paraná. Um, cinco, cinco. Pessute, o senador do Paraná preciso. Olha, alguns políticos não se conformam com o fato de eu estar há bom tempo no Senado. Quero dizer a eles que nunca fui nomeado. Eu sempre fui eleito pelos paranaenses para trabalhar com honestidade, com dignidade. Estou há bom tempo sim. Mas olha, as mãos continuam limpas. Isso é importante. Por isso agora vem a agressão. Últimos dias de campanha, desespero, fake news, vídeos patéticos tentando desconstruir quem está à frente nas pesquisas. Olha, juntos, os paranaenses, milhares de mãos, podemos continuar escrevendo uma história sem igual na política do Paraná. Um, nove, zero. O nosso número para continuar no Senado, realizando o melhor dos meus mandatos. Por amor ao Paraná. No Paraná, todo o povo já falou, é um nove, zero. Para senador. O melhor senador ao dia. O melhor senador do Brasil. Parabéns, Paraná. Vote um nove, zero. Coligação para Moral Paraná. Pode patriotas PSC, PSB, Federação PSDB e Cidadania. Vote os meditados a deputado estadual do União Brasil. Eu quero fazer um convite pra você, mulher. Vem comigo, vamos juntas, de mãos dadas, avançar por mais direitos, por mais respeito, por mais apoio, para mães que lutam todos os dias. Vem comigo, com a sua garra e coragem, com a sua sensibilidade e capacidade, com o seu desejo de cuidar e construir. Vem com a sua força, vem com o seu carinho, vem com o seu voto. Sou Flávia Francisquine, deputada estadual quarenta e quatro, 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 quatro. Sou Ademar Dorfschmidt, vice-prefeito de Toledo. Juntos vamos resgatar a liderança do Oeste do Paraná. Vote quarenta e quatro e quinhentos, deputado estadual. Sou Nelson Justos. Meu número é quarenta e quatro cento e onze. Defendo a família, o trabalho e luto para que os municípios tenham mais recursos. Vote em quem conhece os caminhos. A falta de atendimento na saúde, que gera tanto sofrimento em nossa gente, me motiva a trabalhar todos os dias. Sou Rodolfo Mota, deputado estadual quarenta e quatro, zero, zero, zero. Sou Nelson Luersen, cristão, municipalista, defendo a família, trabalho pela agricultura, comércio e indústria. Defendo a saúde, a educação e a segurança pública. Nelson Luersen, deputado estadual quarenta e quatro, seiscentos e oitenta. Ética e seriedade na política. Leopoldo Meyer, deputado estadual quatro, quatro, um, dois, três. Propaganda eleitoral gratuita. Partido União Brasil. Aqui é o Beto Richa e peço seu voto para os nossos candidatos a deputado estadual. Sou Márcia Felipe, filha de Rubens Felipe. Temos uma longa história de dedicação pela nossa querida Paranavaí. Márcia Felipe, deputado estadual quarenta e cinco, quatro, cinco, cinco. A vida fez de mim uma guerreira. Minhas lutas são suas lutas. Vão lutar por condições de direitos iguais para todos os paranaenses. Bete Amor Multiplica, quatro, cinco, cento e doze. Para deputada estadual, vote professora Lígia Berg, quatro, cinco, zero, zero, sete. Vote Beto Inácio, quatro, cinco, zero, dois, dois. Daiane Camilo, saúde, esporte e educação, vinte e três, zero, quinze. Sou Eduardo Nascimento, candidato a deputado estadual, vinte e três, zero, vinte e dois. Federação PSDB Cidadania. Cansado de tanto blá 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 blá, nós também. Então, vote nos candidatos a deputado estadual do Partido Novo. Começa agora o programa que apresenta os candidatos a deputado estadual da Federação Brasil da Esperança, PT, PCdoB e PV. Com você, Requião. Minha gente, só pra lembrar vocês, o número do Requião Filho, que é meu filho, é treze, treze, um. Sou autor do projeto de lei de dados abertos, transparência total, para que você saiba como, onde, quando e por que o seu dinheiro foi gasto. Por isso, peço seu voto, treze, treze, um. Requião, governador, treze e Lula, presidente. Mandato popular e participativo, juntos podemos mais. Deputado estadual, Luciana Rafaim, treze, dois, três, três. Olá, eu sou o deputado estadual, Arilson Quiorato, a voz do Lula no Paraná. Arilson é treze mil, tamo junto. Com Lula e Requião, por uma sociedade justa, solidária e fraterna. Vote treze, zero, treze, professor Lemos. Sou Paulo Porto, professor da Anoeste, indigenista. Fui secretário municipal e vereador por dois mandatos em Cascavel. Paulo Porto, deputado estadual, treze, quinhentos e treze, Requião, governador e Lula, presidente do Brasil. Professor Eliassir, candidata a deputado estadual, pela Universidade Pública, pelo Direito das Mulheres, número meia cinco, zero, zero, zero. Sou Maria Letícia, médica na defesa da saúde e segurança. Quarenta e três, zero, 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 deputado estadual. PSD. Sou a ex-secretária Márcio Sulac. Pela saúde do Paraná, vote cinquenta e cinco, 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 cinco. Sou presidente da Assembleia há oito anos. Já fui governador, prefeito e vereador. Vote cinco, cinco, sete, oito, nove. Sou o deputado Rechembach, cinquenta e cinco, zero, doce. Trabalho pelos agricultores, sobretudo os produtores de leite. Sou o deputado Bazana, cinquenta e cinco, seiscentos. Defensor da pessoa com deficiência no Paraná. Estou com o Ratinho Júnior, cinquenta e cinco. É Tiago, é trabalho. É o interior do nosso estado, forte e seguro. Tiago Amaral, cinco, cinco, um, cinco, cinco. Para o Paraná seguir em frente, vote nos candidatos e candidatos do PSD. Candidatos a deputado estadual, patriota, Carol Dias, cinco, um, sete, sete, sete. Bispo Fabiano Carvalho, cinco, um, zero, sete, sete. Edival Secom, cinco, um, zero, zero, nove. Candidatos a deputado estadual do Podemos. Rejane Barragã, dezenove, um, nove, um. Danuri, dezenove, nove, zero, zero. Renan Seskin, dezenove, cem. Carol Arnes, dezenove, zero, zero, zero. Denian Couto, dezenove, zero, dezenove. Podemos. Vote nos candidatos do PROS. Alisson Wancher, noventa, zero, zero, zero. Aís Takahashi, noventa, nove, nove, nove. Delegado Braddock, noventa, novecentos. Vote certo, vote noventa. Propaganda eleitoral gratuita, PDT. Eu sou Marcos Vieira, candidato a deputado estadual. Vamos juntos ser gente de coragem por um Paraná de esperança. Vote doze, trezentos e onze. Sou Beto Cardoso, candidato a deputado estadual. Doze, quinhentos. O deputado do povo. Força e palavra feminina. Sou Roberto Sibim, doze, oito, zero, três. Bombarda é experiência de seriedade. Vote doze, três, meia, nove. Com energia e luto. Por emprego e renda para todos. Vote sangue laranja, doze, zero, meia, nove. Espaço reservado a propaganda eleitoral gratuita. Lei nove mil quinhentos e quatro noventa e sete. Republicanos. Juntos no mesmo propósito. Deus, família e boa gestão. É nisso que acredito. Se você também compartilha desses princípios para deputado estadual. Vote Júnior Santos Rosa, dez, seiscentos e vinte. Olá, sou Marcos Brambila, candidato a deputado estadual. Meu número é dez, cento e vinte e sete. Defendo a agricultura familiar e o cooperativismo. Para deputado estadual, vote Marcos Brambila, dez, cento e vinte e sete. Rose, protetor dos animais. Defeder e proteger os animais abandonados é minha missão. Vote dez, zero, zero, dois. Solidariedade. Para deputado estadual, Bruna da Autoescola. Vote sete, sete, dois, sete, sete. É hora da renovação. Com a Bruna na direção. Quero ser o primeiro deputado com deficiência visual do Paraná. Inclusão e acessibilidade em Javier, sete, sete, um, cinco, um. PSB. Sou Zico Fernandes. Defendo o agro e a fumicultura. Quarenta, quatro, cinco, seis. E aquele abraço. Atenção, Telemacoborba e região. Nossa hora é agora. Jefferson Abreu, quarenta, setecentos. Zan Lourense, candidato a deputado estadual. Defendo o custo zero dos pedágios. Vote quarenta, setecentos e noventa. Sou Nani Barbosa, quarenta, zero, treze. Ninguém melhor para lutar pelas pessoas com deficiência do que uma pessoa com deficiência. Sou Isabelle Dias, a primeira vereadora surda eleita no Paraná. Vote Isabelle Dias, quarenta, cinco, cinco, cinco. Espaço reservado a propaganda eleitoral gratuita. Lei nove mil quinhentos e quatro noventa e sete. Espaço reservado a propaganda eleitoral gratuita. Lei nove mil. MDB. Sou Ederlei Alcamin, quinze zero zero um. Vamos progredir em conjunto. Ederlei Alcamin, quinze zero zero um. Para renovação, eu sou opção. Vote deputado estadual. Márcio Peixoto, quinze seiscentos. O candidato à eleição anterior te decepcionou. É a hora da renovação. Para deputado estadual, professor Carlão, quinze duzentos e dez. Soldado Barbosa, da Polícia Militar, vereador de Coronel Vivida, Segurança, Saúde e Educação. Vote quinze um nove três. Professora Flor, quinze cinco cinco um. Pela valorização da educação, saúde e segurança. Sou Amanda Anciuti, atleta e personal trainer. Estou aqui para representar o esporte e a saúde dos profissionais de educação física na busca por melhorias da nossa profissão. Amanda Anciuti, onze oito onze. Olá, meu nome é Marival Pato, candidata a deputada estadual. Meu número é onze setecentos. Somos juntos renovar o nosso Paraná? Sou Adaine Laís. Juntos lutaremos pelo povo e pela representatividade feminina. O voto é instrumento de mudança. Conto com você. Vote onze seiscentos, novo para o povo. Olá, sou Maria do Bairro. Luto pela população. Pelo seu voto de confiança. Maria do Bairro, onze quatro cinco meia. Olá, sou Joanita Quinze, candidata a deputada estadual. União, renovação, somos forte. Janita Quinze, onze três quatro cinco. Propaganda eleitoral gratuita. Progressistas. PTB. Vote cantora Maria Eusébio, catorze zero zero sete contra o aborto pela família e por amor ao Paraná. Deputada estadual, Michele Monteiro, catorze zero setenta contra o aborto. Vote catorze zero setenta e confirma. A frente do provopá, eu vi e convivi com o sofrimento das famílias e a dificuldade que elas enfrentam. Com toda essa experiência, sou candidata a deputado estadual. Sou Carlise, vinte e dois, um vinte e dois. Eu sou Marcel Micheleto. Meu presidente é Bolsonaro. Esse é o Paraná que dá certo. Vote vinte e dois, zero, zero, zero. Agora é vinte e dois, quatro, dois, dois, Gilson de Souza para deputado estadual. Nas eleições do próximo dia dois de outubro, vote Gilberto Ribeiro. Vinte e dois, duzentos e vinte e dois. Olá, sou o deputado estadual Ricardo Arruda. O único deputado que defendeu Bolsonaro durante todo o mandato. E o deputado que mais combateu a esquerda no Paraná. Vote Ricardo Arruda, vinte e dois, zero, vinte e dois. Peço a vocês que votem nos candidatos da nossa coligação. Espaço reservado a propaganda eleitoral gratuita. Lei nove mil quinhentos e quatro, noventa e sete. Espaço reservado a propaganda eleitoral gratuita. Lei nove mil quinhentos e quatro, noventa e sete. Espaço reservado a propaganda eleitoral gratuita. Lei nove mil quinhentos e quatro, noventa e sete. Vem, vem com gomite, meu governador, gomite doze. Sem essa de ficar parado ou andar pra trás. Vem olhar pra frente com gomite governador doze. A paralisia do atual governo nos impede de prosperar. E as velhas ideias não resolvem os problemas do presente, nem nos preparam para os desafios do futuro. O Paraná quer olhar pra frente. Em nosso governo, vamos combinar desenvolvimento e justiça social. Apoiar quem empreende e defender quem trabalha. Não é mesmo, Elisa? O paranaense quer respeito e dignidade. No nosso governo, todos os paranaenses terão voz. Iremos promover oportunidades para todas e todos, sem exceção. Advogada, pós-graduada em direito, promotora legal popular, defensora da igualdade racial. Essa é Elisa Ferreira da Silva, nossa vice-governadora. Vem com o novo. Vem com gomite governador. Doze. Gomite doze. Cinquenta e cinco. Está no ar a rádio cinquenta e cinco. O programa de quem leva o Paraná pra frente na educação. Carlos Massa Ratinho Júnior, governador. Cinquenta e cinco. Gente, gente, vamos prestar atenção aqui um pouquinho, ó. Vamos falar de uma das questões mais importantes que vai cair na prova. O que vocês acham que o governo pode fazer pra melhorar a educação do Paraná? Alternativa A, valorizar os professores, aumentando os salários. B, construir, ampliar e modernizar escolas. C, aumentar o número de refeições por período nas escolas. D, um programa de intercâmbio que leve os alunos pra aprender no exterior. Ou alternativa E, todas as anteriores. Se você respondeu que todas as alternativas anteriores estão corretas, fez como o Ratinho Júnior na educação. Acertou! Cinquenta e cinco. Cinquenta e cinco. Cinquenta e cinco. Ratinho Júnior. O Paraná está em primeiro lugar na educação do Brasil. Com o Ratinho Júnior em menos de quatro anos, saltamos de sétimo para o primeiro lugar do IDEB no Ensino Médio. É assim, com planejamento, inovação e muito trabalho, que transformamos o Paraná num exemplo de educação para todo o Brasil. Ratinho Júnior Governador. Cinquenta e cinco. Investindo na educação, estamos abrindo caminho para o futuro dos paranaenses. Há quatro anos, eu disse que era possível levar três refeições por período para as nossas escolas. De barriga vazia, os alunos não aprendem. Por isso, estamos muito orgulhosos em ter criado o maior programa de segurança alimentar do Brasil. O programa Mais Merenda. Vamos ouvir agora os depoimentos da mãe, professora e merendeira sobre esse programa tão importante para todos nós. Vamos para a frente, Paraná. Ah, só de saber que agora minha filha está tão bem cuidada, com três refeições por período na escola, dá um alívio, né? É algo muito maravilhoso. A gente está muito feliz. E a minha menina está indo melhor na escola. O programa Mais Merenda, olha, fez muita diferença no aprendizado dos meus alunos, sabe? Dá pra ver que eles ficam mais focados, prestam mais atenção nas aulas. Eles estão aprendendo de verdade, viu? Ah, meu coração tá que não se aguenta. É bom demais ver as crianças bem alimentadas. Dá gosto que eu ganhe para elas. Com o Mais Merenda, a gente prepara nove refeições por dia. Tem fruta, tem pão, tem bolacha. Elas comem o dia todo. Pra frente em Paraná, eu vou, eu vou, eu vou. Olá, amigos e amigas da Rádio Cinquenta e Cinco. Olá, famílias do Paraná. Com planejamento, boa vontade e muito trabalho, dá sim pra fazer mais pela educação do Paraná. Tanto que saltamos de sétimo para o primeiro lugar do IDEB no ensino médio. Somos o Estado que segue em frente, cuidando dos alunos e valorizando os profissionais da educação. Júnior, sobre isso da valorização, o que o governo tem feito? Ah, Ana, já conseguimos que os professores, em início de carreira, tivessem um aumento salarial que chega a quarenta e oito por cento com os benefícios. E pensando também em oferecer melhores condições para os nossos alunos, investimos na construção, reforma e ampliação de quase mil escolas no Paraná. E vamos investir mais, modernizar e inovar. A educação é a nossa grande força para transformar a vida de todos para melhor. É assim que vamos levar as crianças, jovens e todo o Paraná ainda mais pra frente. Então vamos juntos, pra frente. Mudou a vida da gente pra melhor. Ratinho Júnior, cinquenta e cinco. Ratinho Júnior fez. Programa Ganhando o Mundo. Duzentos alunos de escola pública fizeram intercâmbio para o Canadá e a Nova Zelândia. Na segunda etapa do programa, os melhores mil alunos terão a oportunidade de ir para os Estados Unidos, Inglaterra e França. Ampliação do número de escolas em tempo integral de trinta para cento e sessenta e sete. Ratinho Júnior, cinquenta e sete. Alunos de todas as escolas públicas do Paraná têm educação financeira. Um maior programa de aulas de robótica do Paraná, com cento e cinquenta mil alunos. Duzentas e oito escolas cívico-militares que atendem mais de cento e quarenta mil alunos da rede estadual de ensino. Aprovado! Sem por cento da rede estadual de ensino já tem acesso gratuito à internet. Reforma e transformação da Granja do Canguiri na Escola Agrícola quatro ponto zero. Programa Escola Segura, proteção de policiais da reserva na porta das escolas. Presente! Não troque o avanço pelo atraso. Pra frente, para lá. Ratinho Júnior Governador, cinquenta e cinco. Pra frente, para lá. Eu vou, eu vou, eu vou. Júnior, a gente não pode terminar o programa de hoje sem falar sobre como seu governo conseguiu convencer alunos a voltarem pra escola. Tivemos uma pandemia no meio, não é mesmo? Nem me fala, Ana. Somos o estado com a menor taxa de abandono escolar do ensino médio de todo o Brasil. Mesmo com a maior pandemia da história, conseguimos convencer os alunos a permanecerem na escola. Foi um desafio, mas com o projeto de busca ativa do governo, sessenta e um mil alunos voltaram a estudar. Que orgulho saberia isso, governador. Obrigada por falar com a gente de um assunto tão importante. É sempre bom falar do nosso trabalho aos paranaenses. Obrigado, Ana. Até o próximo programa. Até. A Rádio cinquenta e cinco de hoje vai ficando por aqui. E não esqueça de seguir o Ratinho Júnior nas redes sociais. No Insta, Facebook e também no Twitter. Até mais. Ratinho Júnior no primeiro turno. Ele é o homem é certo. Aperte o cinco e mais o cinco. É cinquenta e cinco. Vou de cinquenta e cinco. Pra frente, Paraná. Eu vou de Ratinho Júnior. Cinquenta e cinco. Pra frente, Paraná. Carlos Massa, Ratinho Júnior, governador cinquenta e cinco. Vice da Arcipiana. Poligação, mudança, não pára pra frente, Paraná. PSD, MDP, PL, PMB, PP, PROS, PTB, AGIR, Republicanos, Solidariedade, União. A partir de agora, aumente o volume do seu rádio. Começa aqui o programa Requião Governador treze. Zamek Viz. Olá, você já sabe. Pelo bem do Paraná e do Brasil. É Lula presidente e Requião governador. Minha gente, vocês não estão vendo que o governo do Paraná e o governo federal deram errado? Vocês não estão vendo a dificuldade de emprego? A dificuldade de salários decentes, o desmonte da estrutura de saúde, de educação, da previdência das pessoas. O governo federal e o governo estadual não deram certo. Eu estou vendo que está tudo errado no Paraná e no Brasil. Por isso, a minha parceria aqui no Paraná é com o Lula. Quem vota em mim deve votar no Lula. Nós precisamos ter identidade com a população, solidariedade com as pessoas, amor pelo povo e experiência. Eu já fui governador, o Lula já foi presidente. E nós governamos para a felicidade das pessoas, para a melhoria da condição de vida do povo. Nós temos milhões de pessoas que estão sem comer. Minha gente, isso não está certo, não é o país que nós queremos. Por isso, eu proponho para vocês, sou eu e o Lula e nós nos opomos a essa dupla, Ratinho e Bolsonaro. Vamos à luta. Nós temos uma opção de mudar para melhor o Paraná e o Brasil. Por isso, eu peço o apoio e o voto de vocês. Agora não tem mais confusão, porque o domínio 13 do Lula também é do Requião. O Paraná pode ter jeito. É só votar no Requião para governador do estado no dia dois. Me chama que eu vou, 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 me chama que eu vou. Eu vou, Requião. Me chama que eu vou. Vorte treze. Requião governador. Coligação Brasil da Esperança. PT, PC do BIPV. Encerra-se agora a rede de emissoras para transmissão do horário eleitoral gratuito. Lei nove mil quinhentos e quatro noventa e sete. RCFM. Muito mais rádio. RC Repórter. A verdade em primeiro lugar. Muito bem, agora sete horas vinte e seis minutos. Estamos de volta com o RC Repórter após o horário da propaganda eleitoral gratuita. Aliás, está quase acabando, né? Se encerra no dia vinte e nove de setembro. Na próxima quinta-feira que vem, o horário da propaganda eleitoral gratuita do primeiro turno. Caso o Brasil tenha o segundo turno e o estado do Paraná também, aí o horário político volta no dia sete de outubro e vai até o dia vinte e oito de outubro. Sete a vinte e oito. Só que aí diminui um pouquinho o tempo do horário da propaganda eleitoral gratuita. Mas, enquanto isso, a gente vai aqui levando o horário. E aí você vai acompanhando, muita gente acompanha pra conhecer os candidatos, as propostas, enfim. Sete horas vinte e sete minutos. Edivaldo Luiz Queen, bom dia! Bom dia, Maurinho. Bom dia especial a todos os nossos ouvintes que estão nos acompanhando. Friozinho. Friozão, né? Dez graus agora, rapaz. Muito frio na região norte do estado do Paraná. E, Maurinho, daqui a pouco a gente vai comentar também sobre algumas matérias que nós temos pra serem apresentadas. Inclusive, uma entrevista. Ontem recebemos uma reclamação, Maurinho. Sim. Com relação ao bueira entupido lá no conjunto Vitor Dantas, da Dona Lourdes. Você foi lá conversar com a Dona Lourdes? Ontem à tarde, né? Ali por volta das seis horas, eu passei por lá pra gravar a entrevista com ela. E daqui a pouco eu já coloco aí no grupo. Viu, Edivaldo? Muito bem. São sete e vinte e sete. Já tem o recado da Comproaço aí, né? Tem, Maurinho. Esse recado super especial pra você de Cornélio. Você da nossa região, uma empresa que está há mais de vinte anos atendendo serralherias, metalúrgicas e indústrias com a mais alta qualidade em ferro e aço. E não para por aí, viu? A Comproaço também trabalha com a mais alta qualidade em ferramentas pra facilitar o seu trabalho. Além de oferecer acessórios, ferramentas, a Comproaço garante pra você também o melhor atendimento, a mais rápida entrega e preços imbatíveis. Porque a Comproaço vende no varejo com preços do atacado. Pensou o ferro e aço? Pensou o Comproaço? Na Avenida Dom Pedro I, número 300, no Jardim Panorama, atendendo pelo telefone 352444444. Sete horas e vinte e oito minutos, um grave acidente entre uma carreta e um ônibus no Triângulo Mineiro, no Alto da Parnaíba. Deixa dois mortos e vários períodos. Foi na BR-153, em Minas Gerais, um ônibus fretado, que saiu de Rio Quente, no estado de Goiás, bateu na traseira de uma carreta bitrem e deixou, então, dois mortos e feridos em Canápolis, na manhã de ontem, quinta-feira. E, de acordo com a Triunfo, a concessionária que administra a rodovia, quarenta e cinco pessoas estavam no ônibus, sendo que duas mortes foram confirmadas. Veja só, essas imagens aí, elas são terríveis, são imagens fortes. Se você não quiser, não veja. Infelizmente, essa notícia pegou todos de surpresa ontem, porque o ônibus foi fretado lá em Rio Quente. Em Goiás, para com destino a Cornélio Procópio. Testemunhas disseram que o caminhão estava parado na BR-153, um bitrem, e, nesse momento, o motorista da carreta teria reduzido a velocidade e o ônibus veio em seguida e acabou batendo na traseira do bitrem. Entre os mortos, um passageiro de sessenta e cinco anos e um motorista que não teve a idade de brigado. Os documentos não foram localizados. Ambos estavam presos às ferragens. Pelo menos vinte e quatro pessoas tiveram ferimentos leves e foram atendidas ainda na rodovia. Outras cinco pessoas haviam sido levadas para os hospitais das cidades ali da região. E, infelizmente, um dos passageiros da cidade de Cambará acabou vindo a óbito. Tem a foto do casal aí, né, Edivaldo? Ele foi... perdeu a sua vida no local. A sua esposa ficou presa nas ferragens. E, ontem mesmo, um outro ônibus foi locado. Esse rapaz aí, né, um jovem senhor de sessenta e cinco anos, que acabou falecendo neste acidente. E até tinha um áudio ontem, que nós recebemos nos grupos, não é, da pessoa contando, a pessoa que estava no ônibus contando dessa tragédia que se abateu, não é, as pessoas que foram para se divertir, para tirar férias, para passar momentos de lazer com a esposa, com o marido, com a família. E acabaram, então, se envolvendo nesse trágico acidente que acabou culminando na morte de dois passageiros. Ainda existem outros em estado grave lá. E, ontem mesmo, à tarde, um outro ônibus havia sido locado e as pessoas, inclusive, já até chegaram nas suas cidades de origem. Mas a maioria eram passageiros da cidade de Cambará e Cornélio Procópio. Esse casal aí, o homem que veio a óbito, é da cidade de Cambará. O resgate da empresa da concessionária Triunfo atendeu ainda outros quatro passageiros em estado grave. Como disse, três deles foram encaminhados para o Hospital Estadual de Itumbiara, São Marcos. Um deles teve traumatismo craniano e outros fraturas nas pernas. Uma vítima foi para o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Segundo a aviação Garcia, que era responsável pelo ônibus, o veículo foi fretado e saiu de Rio Quente com destino a Cordélio Procópio. Em nota, a empresa informou que está prestando auxílio às autoridades competentes para esclarecer o acidente e ofereceu assistência aos passageiros. Equipes do Corpo de Bombeiros de Tupaciguara e também de Ituiutaba também foram acionados para o atendimento da ocorrência. A rodovia já havia sido liberada no final da tarde de ontem, mas no momento do acidente a pista ficou interditada nos dois sentidos, causando congestionamento de cerca de cinco quilômetros. Cinco quilômetros. Um trágico acidente, infelizmente, que fez vítimas fatais. E estrada é isso, né, gente? Lamentado, né, Maurinho? Eu fico pensando aqui nos caminhoneiros, nos motoristas de ônibus, nos passageiros, naqueles que têm que trabalhar nas estradas como vendedores, como representantes comerciais, que todo dia colocam a sua vida em risco. É bem essa palavra, né, risco, porque estrada você não sabe o que pode acontecer. Você pode obedecer toda a sinalização, andar na velocidade permitida, sempre obedecendo a sinalização, as placas, mas pode acontecer um acidente de alguém que ou perde atenção, ou dorme no volante, ou tem um mal súbito e acaba acontecendo uma tragédia como essa. Não é? Lamentavelmente, lamentavelmente. São sete horas, trinta e quatro minutos, sete e trinta e quatro. A Iranice Zucolim está dizendo, misericórdia, que tristeza, tristeza mesmo, né? A Anja Maria está dizendo, desculpe a insistência, mas realmente a família que o meu grupo está ajudando, precisa de um banheiro. Será que vão conseguir abraçar essa causa comigo? Sei que a Daniane tem muitas matérias, só gostaria de saber se ela consegue fazer uma matéria comigo e com a família. Ô, Ângela, eu estou sabendo disso agora, mas eu vou passar para a Daniane, o Cunha já está aqui, que faz reportagens também. Aí o pessoal aí vai te procurar, tá, Ângela? João Davi, bom dia, João, está nos assistindo. Também a Rosângela Francis Mar Pedro, a Rosângela está aí nos acompanhando, mandou um joinha aqui, obrigado. A Iranice Zucolim Bastos, Tereza Braga, Sidirei Cacarote, meu irmão, um abraço a você, viu? Toda a família aí, viu? Priscila Arbonelli, ô Priscila, bom dia. Celso Pires, o Valdecir lá em Rolândia, o Washington Luiz Sanches nos acompanhando também, né, Washington? Então, conosco também a Cássia Valéria, lá na Alemanha, nos acompanhando nessa manhã também, né, Cássia? Bom dia para você, tá? O Gleison Moraes, deixa eu ver quem mais aqui que nos acompanha, Tereza Braga, já falei, o Celso Pires, a Eliana Maria Rodrigues, a Regina Trajano, Mauro Goulart, Franciele, o Alessandro, Marcelo Reachi Uchi, o Aparecido Maria, toda a família lá na Vila Moreira, Silvana Valentim, Dirce Pereira, João Batista Lamar, lá em Bandeirantes, né, João Batista, bom dia. A Selma Goulart está dizendo que as crianças lá em Rancho Alegre também estão comprando o álbum e trocando figurinhas, né? A figurinha da Copa, você tem o álbum da Copa ou? Não tenho, Amorim. Você não tem criança lá em casa mais, né? Criança pequena. Não, não, já tá tudo assim numa idade. Já tá tudo grande. Já tá bem. E você que é pai, você que é mãe, lembro pra você que todo sábado, 10 da manhã, ali na Bruniel Brinquedos, Brinquedos, tá tendo troca de figurinhas, viu? Que legal, que bacana. Não é barato isso aí, não, rapaz. O envelope custa 4 conto, 4 reais. 4 reais. Com 5 figurinhas e às vezes vem repetidas dentro do envelope. Então você pode trocar as figurinhas repetidas ali na Bruniel Brinquedos, todo sábado às 10 horas da manhã. É só ir lá, leve as figurinhas que você tem que são repetidas, pra você poder fazer a troca também, tá certo? São 7 horas e 36 minutos e o recado é da Unimed Cornélio Procópio, Queen. É isso mesmo, Amaury. A Unimed aqui de Cornélio Procópio tem proporcionado a seus clientes atendimentos da mais alta qualidade através de parcerias com hospitais, médicos especialistas, clínicas, laboratórios e muito mais. O cliente Unimed sabe que pode contar ainda com a estrutura própria da Unimed. E pra você poder melhorar ainda mais a sua vida, a sua qualidade de vida. E se você estiver precisando de qualquer tipo de exames por imagens, agora você pode fazer o raio-x, ultrassom, tomografia e mamografia através do serviço de um novo espaço de saúde da Unimed. É isso mesmo, um novo espaço pra você poder fazer os seus exames com toda a tranquilidade que você precisa. Fica na Avenida Alberto Carazay, número 1533, mais espaço, mais tranquilidade. Sabe por quê? Na Unimed nosso plano é cuidar de você. Legal de ter o plano Unimed que você tem atendimento no Brasil inteiro, né rapaz? No Brasil inteiro, Amaury. Viajou, você tem o seu plano Unimed aqui em Cornelio Procópio, precisou, tem a carteirinha da Unimed, você tem atendimento no Brasil todo, olha que coisa boa, né? E você que é empresário, você pode fazer um plano empresarial aí pros seus funcionários também, viu? Unimed, o nosso plano é cuidar de você. Bem, 7h38, faltando 10 dias para o primeiro turno das eleições presidenciais, saiu ontem mais uma pesquisa data folha. Luiz Inácio Lula da Silva do PT oscilou dois pontos percentuais para cima, atingindo 47% e tem uma dianteira de 14 pontos sobre Jair Bolsonaro do PL, que se manteve nos 33%. Cresceu assim, a possibilidade do petista vencer no primeiro turno. A estabilidade com oscilação positiva para o petista nos cenários de uma semana para cá, aferida pela mais recente pesquisa do data folha, vai acirrar a queda de braço entre as duas campanhas líderes de uma corrida cuja decisão na primeira rodada pode ocorrer no olho mecânico. empatados em terceiro lugar estão Ciro Gomes, do PDT, que oscilou de 8% para 7% e Simone Tebet, do MDB, que segue com 5%. A Soraya Tronic, do União Brasil, oscilou de 2% para 1%, mantendo-se empatada no limite da margem com a Tebet. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos neste levantamento, feito de terça, dia 20, até ontem, quinta, dia 22. O Instituto ouviu 6.754 pessoas em 343 cidades. E a pesquisa que foi encomendada pela Folha de São Paulo e pela TV Globo está registrada sob o número BR04180-2022 no Tribunal Superior Eleitoral. Pesquisa é o seguinte, muita gente acredita e muita gente não acredita. A pessoa só confia, é no voto, depois da votação, na apuração. E falando nisso, a RCFM estará com toda a sua equipe de repórteres, produtores, redatores, apresentadores, jornalistas, para trazer para você a maior cobertura do rádio regional no próximo, não domingo agora, no outro domingo, dia 2 de outubro, durante todo o dia em nossa programação, com a participação de Regina Feriato e Marcelo Bueno, os repórteres Edivaldo Luiz, o Queen, a Daniane Souza, o Paulo Bueno, o Cristian Batista, eu e todos estaremos nas ruas trazendo as informações de como será a eleição, como estará transcorrendo a eleição, e aí a partir das quatro da tarde, às dezesseis horas, já a mesa redonda da RC, aqui nos estúdios, com toda a equipe de apresentadores e convidados, com os nossos produtores Edivaldo Alves, Cristian Batista, o Lucas Silva, com toda a equipe, para trazer para você o resultado da apuração das eleições 2022. Não perca, domingo, dia 2 de outubro, um completo serviço de reportagem e informação para você, ouvinte e internauta que acompanha a RCFM. E falando então, em eleições, a Justiça Eleitoral fez o teste das urnas em Cornelio Procópio, em uma simulação real de como será no dia das eleições, não é? E a Daniane Souza conversou com o promotor eleitoral, doutor Erington, que fala deste teste das urnas aqui na comarca de Cornelio Procópio. Acompanhe. No final da tarde, início da noite, já desta quarta-feira, dia 21 de setembro, em Cornelio Procópio, acontecendo um processo muito importante, que não está acontecendo só em Cornelio, mas em todo o Brasil, que é a lacração da urna eletrônica. Hoje está sendo realizado aqui um teste, inclusive, com os candidatos que estão aptos a serem votados. Estou aqui com o doutor Erington Dalmasio, que é o promotor aqui de Cornelio Procópio e está como promotor eleitoral para estas eleições. Este processo é importante e mostra mesmo a questão da transparência na votação para as pessoas que vieram aqui participar deste ritual que é realizado aqui com as urnas, né? Sim, boa noite a todos, né? Realmente, nós fizemos aí, principalmente os técnicos da Justiça Eleitoral, no dia de ontem e no dia de hoje, o que nós chamamos de carga e lacração das urnas. Ou seja, significa dar a carga na bateria, também carregar todos os programas que tem, todos os candidatos, tudo o que é disponibilizado pelo TSE. E após é feito o lacramento, né? Que são vários lacres autopolantes, né? Lesivos, em vários pontos específicos da urna. Terminado todo esse trabalho, foi sorteado algumas urnas, né? Que o sorteio até foi feito pelos representantes da OAB local. E pega-se essas urnas, retira-se os lacres e faz ali uma votação simulada. Já com todos os candidatos aptos a serem votados, já carregados em cada urna. E se faz ali de maneira anelatória. Várias pessoas vão apertando, computando os votos. Qualquer urna, se quiser testar nulo, se quiser testar branco, são feitos todos esses testes, né? Nas teclas, para ver se não tem nenhum problema na urna. Finalizados esses testes, que são feitos em todas as urnas selecionadas, é substituído o pendrive, que é um próprio da justiça eleitoral, e é feito novamente a lacração com lacres novos. Com isso, a urna é devidamente guardada, para depois, no dia das eleições, estar sendo habilitado com os eleitores. E nós fazemos também a conferência, ou seja, verificamos se, ao digitar determinado número, aparece o candidato respondente, nome, foto, e depois imprimimos o boletim da urna, para conferir também se aqueles nomes que foram votados aqui nessa simulação, que corresponde realmente àquilo que nós inserimos nos dados. E, pelo que nós fizemos até o momento, tudo conferiu e não teve nenhum problema. Tá certo, olha, enquanto imprensa, eu pude acompanhar de perto, mas não vamos registrar aqui os votos que foram realizados, para não configurar que estamos fazendo campanha para um ou outro candidato, mas que realmente está tudo conferindo, as imagens, as fotos dos candidatos, são coloridas, de fácil visualização, Então, a pessoa, na hora de votar, vote com tranquilidade. É importante, doutor, levar os números de casa, já que não vai poder entrar com o celular na cabine de votação, né? Exatamente, né? A cola é importante que se leve. Para facilitar o eleitor, nós temos na internet, no próprio site do Tribunal Superior Eleitoral, um modelo de cola para levar. E também aqui no cartório eleitoral tem esse modelo, um modelo de cola feito pela Justiça Eleitoral, que não tem nenhum indicativo de candidato, igual tem nos santinhos, né? Muitas vezes tem a cola no verso, essa é totalmente livre de qualquer visualização. Então, se o eleitor preferir dessa forma, é indicado também, já que não queira, eventualmente, estar com o santinho de algum candidato. Olha lá, se quiser, esse resguarde, esse sigilo, também tem, e é absolutamente importante, porque o celular não vai ser possível levar para a cabine de votação, que ficará num local ao lado, numa mesinha, onde vai poder o eleitor manter a visualização do seu aparelho e também o mesário vai ter a visualização desse aparelho. Isso justamente é feito para fins de garantia do sigilo do voto, ou seja, ninguém estar ali votando e filmando o seu voto. O grande receio que nós temos seriam pessoas que estariam em alguma situação que venderiam o voto. Então, se levasse o celular, eventualmente, ali, quem comprasse o voto poderia exigir que filmasse a pessoa votando, fizesse alguma selfie com a urna, enfim, para comprovar que realmente votou em quem ela acabou vendendo o voto. Então, tudo isso é para garantia do eleitor, para que não tenha nenhum tipo de problema e nenhum tipo de pressão. Está certo, aqui hoje, então, estão sendo testadas seis urnas escolhidas aleatoriamente e cada teste demora cerca de 40 minutos, com informação direta aqui do Fórum Eleitoral da Nene Souza para a RC FM. RC Repórter, a verdade em primeiro lugar. Bem, 7h47, a gente tem ouvido muito falar, a segurança da urna, que tinha que ser auditada, que tinha que ser fiscalizada, vai ter toda a fiscalização, as urnas são auditáveis, sai aquele relatório ali que até o Plínio estava mostrando ali. E o importante que as pessoas saibam é que não há como o hacker invadir as urnas eletrônicas. Primeiro, porque elas não são ligadas na internet, gente. Correto. Essas urnas não são ligadas na internet. O que foi registrado ali sai naquele relatório, sai na chave, que é uma espécie de um pendrive, que já entra no computador da Justiça Eleitoral e automaticamente ele manda as informações. Não é possível burlar a urna eletrônica. Entrar, algum hacker, especialista em computador, entrar dentro da urna e alterar votos. Então, vamos ficar tranquilos quanto a isso. Agora, qual será a ordem de votação? Você sabe, Quinn? Não sei, Amaurinho. Você sabe, Edivaldo Alves? Você vota primeiro em quem? Vota para presidente, para senador, para deputado? Vota em quem? Bem, em outras palavras, ao entrar na cabine de votação, o eleitor votará primeiro para deputado federal, digitando os quatro dígitos do candidato escolhido. Pela ordem, em seguida, será a vez de votar em um candidato para deputado estadual e este precisa ter cinco dígitos. Logo depois, o eleitor escolhe um senador para votar. Candidatos ao Senado Federal têm três dígitos. Na sequência, vota-se em quem você quer que seja o governador do estado onde você mora. Nesse momento, são informados os dois dígitos do candidato. E, por fim, é a vez de votar para presidente. Candidatos à presidência da República também têm dois dígitos. Começa com deputado federal, deputado estadual, depois senador, depois governador e, finalmente, presidente da República. São cinco votos que a gente tem que dar na urna, né? Cinco votos. E o importante, Amaury, se a pessoa puder levar uma colinha de casa, né? Leva a colinha pronta no bolso, entrou dentro da cabine de votação, pode tirar, fazer a colinha ali, digitar os números que você levou. Não tem problema. O que não pode levar é celular e nem arma, viu, gente? Tá? É proibido. Ah, mas eu sou isso, não interessa. Não pode entrar nem com celular e nem com arma. Ah, eu trouxe o celular, eu esqueci, tá no meu bolso. Você, na hora de ir para a cabine de votação, você deixa o seu celular junto com o responsável pela mesa de votação ali. Não é na mesa que está ali. Deixa em cima, vota, depois você volta, pega o seu celular e sai da sessão na qual está votado. É isso mesmo, Amaury. Como é que ficaram, Amaury, os eleitores que votavam no Castro Alves e que agora é colégio militar? Simples. O prédio do Castro Alves é outro. O antigo Alberto Carazay, se você votava onde é o colégio militar hoje, vai votar onde está o Castro Alves hoje, aqui no antigo Castro Alves. Está certo? Sete horas e cinquenta minutos agora, sete e cinquenta. Quer ir para o intervalo, Edivaldo? Vamos para o intervalo, voltamos já com a sequência do RC Repórter. Segura aí. Eleições dois mil e vinte e dois. Fique por dentro de tudo com a RCFM. Cobertura completa no dia das eleições. Apuração dos votos do Brasil, dos estados e de Cornélio Procópio e região. A maior equipe de repórteres, redatores, produtores e apresentadores para levar até você as parciais e o resultado final do primeiro turno. Eleições dois mil e vinte e dois. Domingo, dia dois de outubro, durante todo o dia, na RCFM. A Rádio da Cidade. Atenção, senhores passageiros. Vamos decolar na velocidade da fibra ótica Brasil Média. São quinhentos mega por noventa e nove e noventa. Isso mesmo, são quinhentos mega por noventa e nove e noventa. E mais, instalação e wi-fi grátis. Conheça também nossos super planos de TV em HD. Ligue agora e contrate 0800-406-007. Brasil Net, conectando pessoas. Você está ouvindo RCFM. Agropecuária Manolo, a loja mais completa de Cornélio e região. A Manolo trabalha com as melhores marcas de rações animais. Na Manolo, você encontra os melhores produtos para pesca. Artigos para jardinagem, selaria, hotelaria, medicamentos veterinários, mudas hortaliças e frutíferas. Disque entregas 3523-8079 ou pelo WhatsApp 99630-3313. Venha nos fazer uma visita na rua Wilson de Barros Gat, número 287, em frente à FACREI. Com filial em Leópolis. Agropecuária Manolo. Aqui, o seu dinheiro. Vale ouro. Há mais de 20 anos, a Copro Aço vem atendendo serralerias, metalúrgicas e indústrias com a mais alta qualidade em ferro e aço. Além de oferecer acessórios, ferramentas e muito mais, a Copro Aço garante o melhor atendimento, a melhor e mais rápida entrega e preços imbatíveis. Porque a Copro Aço vende no varejo com preços de atacado. Pensou em ferro e aço? Pensou Copro Aço. Avenida Dom Pedro I 300, Jardim Panorama. Fone 43352444444. Copro Aço. RCFM. Tudo o que você precisa para a sua pizzaria, você encontra na Distribuidora Primavera Máquinas e Equipamentos. Temos azeitona preta com caroço, azeitona preta fatiada, azeitona verde fatiada, molho pronto, guardanapo embalado, porta canudo, canudo, saco metalizado para pizza, pá de inox e madeira para pizza, mostardeiras. Distribuidora Primavera Máquinas e Equipamentos. Rua Bento Ferraz de Campos, 362. Fone 35241056. Há 33 anos a farmácia São João está à sua disposição, com medicamentos de referência e genéricos, perfumaria, cosméticos que você vai gostar. A São João também oferece venda de suplementos, linha ortopédica, andadores, muletas e muito mais. Além de farmacêuticos qualificados, temos laboratório próprio de manipulação. É de comodidade que você precisa? Chame a farmácia São João, no disco entrega gratuita, 35241125. Recebendo também pagamentos de água, luz e boletos. Farmácia São João, há 33 anos vivendo por você. Rua Marechal Deodoro, 67. Farmácia é São João. RCFM. A qualidade de um bom café a gente conhece pelo sabor. E é por isso que muita gente só toma café Procopense. Sabor encorpado, aroma puro, uma qualidade que não tem igual. Beba você também. Café Procopense. Esse é nosso. Semana do Tênis Ceralê é pra aproveitar. A Ceralê presenteia seus clientes com 30% de desconto em toda coleção de tênis. É isso mesmo, toda coleção de tênis com 30% de desconto. Nike, Adidas, Mizuno, Olímpicos, Skechers, Asks, New Balance, Fila, Puma, Under Armour, Ramarim, Via Marte, Clean, Kid e muito mais. É toda coleção com 30% de desconto. Visite nosso site, seralê.com.br. RCFM. Noventa e oito vírgula um. Quando você investe no Cicred, você ajuda a movimentar a economia da sua região. E o seu investimento gera empregos e prosperidade. Mais do que isso, gera educação, programas sociais e desenvolvimento. Venha pro Cicred e conte com um atendimento próximo, um amplo portfólio e a segurança de uma instituição com mais de 120 anos. Invista no Cicred. Aqui, seu investimento rende mais do que dinheiro. Quer comprar materiais de construção barato de verdade? Tecasa. Uma loja inteira de preços baixos. Do bruto às tintas. Passando por hidráulica até pisos e revestimentos. Tecasa. Na Avenida Getúlio Vargas, número 225. WhatsApp. 31320800. Tecasa. E você pode comprar pelo site www.tecasaatacado.com.br Na RCFM, RC Repórter. O oferecimento se crede investimentos onde o seu dinheiro rende mais. Tecasa. Atacado da construção. Aberto até às 19 horas. Pensou em ferro e aço? Pensou o copro aço? Há mais de 20 anos atendendo você. Pax Domini. Tranquilidade para você e sua família. Farmácia São João. Vivendo por você. Seralê Calçados. Aqui o menor preço sempre. Brasil Net. Conectando você às pessoas. RC Repórter. Jornalismo cidadão. A serviço do povo. Tudo bem? Agora, sete horas e cinquenta e sete minutos. Estamos de volta com o RC Repórter. Ontem teve uma movimentação na Minas Gerais, ali, esquina com a Massu de Amin, com a esquina com o calçadão, de uma simulação de trânsito dos alunos do Colégio André Seuglin. Simulação de acidente de trânsito. A coisa ficou bem real, viu, rapaz? Eu vi as fotos aí. E os alunos são socorristas. A Daniane esteve lá no centro. Conta pra gente aí como foi essa simulação, Daniane. Vai lá. Pra falar sobre a prevenção contra acidentes de trânsito, aqui o Colégio Estadual Cívico Militar André Seuglin preparou uma simulação de acidente, atuando aqui os próprios alunos, além da equipe de socorro e também da Polícia Militar, que deu todo o apoio para essa ação. A equipe do Corpo de Bombeiros, aqui o pessoal do Colégio, o pessoal da Polícia Militar também estiveram junto. Né, Jaroto? A gente vê que realmente foi um sucesso e levou, despertou a conscientização nas questões do trânsito para estes alunos e para motoristas que passavam por aqui. Realmente, instituições das principais, sendo o 18º Batalhão, o 3º Equipamento de Bombeiros, o DETRAN, Núcleo Regional de Educação, Colégio Cívico Militar André Seuglin, no intuito de alertarmos os nossos condutores, de uma maneira geral, para que hajam no trânsito de maneira preventiva, para que acidentes sejam evitados e que venham a contar o vírus de muitos. Então, hoje nós temos a honra de contar com estes principais segmentos, onde as crianças do síndico militar atuaram no combate a incêndio, no pré-hospitalar, no resgate das vítimas, no isolamento e tudo isso que são ensinamentos que eles aprendem com os militares do 18º Batalhão, aprendem com os militares do Corpo de Bombeiros, com o pessoal do DETRAN e com a comunidade geral que sempre atua como parceiros, para que nós tenhamos cidadãos conscientes e que venham sempre somar para uma sociedade esclarecida e produtiva. Tá certo, estes que a gente vê aqui não são bombeiros do Corpo de Bombeiros de Cornelio Procópio, são colaboradores que participaram desta encenação, né? Alunos, na verdade, alunos do Colégio Círculo Militar André Seu Grimm, como eu já disse, foram preparados pelos militares do Corpo de Bombeiros, pelos militares do 18º Batalhão, que o nosso tenente de Cuba tem essa importantíssima da nossa Polícia Militar, que atua sempre no ensinamento dessas crianças, como eu já disse, Corpo de Bombeiros, DETRAN, tudo isso para que nós tenhamos os cidadãos que possam produzir para nós. Tá certo, olha, muito produtivo, a simulação foi muito real e a atuação dos alunos é fundamental em movimentos, em conscientização, prevenção a acidentes de trânsito. A Polícia Militar dando total apoio para esta simulação de acidentes, estou aqui com a soldada Fábrica, que vai falar da importância de estar levando conhecimento no trânsito também para aqueles que ainda não dirigem. Isso mesmo, Daniane, nós da Segurança Pública, Polícia Militar, mais o Bombeiro Militar, juntamente com toda a sociedade, a comunidade aqui do município de Cornelio Procópio, Colégio André Segrim, mais o DETRAN, que é o órgão responsável do trânsito do Paraná, e todos nós juntos podemos salvar vidas no trânsito. Então, em prol da segurança de um trânsito melhor, de um trânsito mais tranquilo, nós temos que nos responsabilizar e assim garantirmos salvar vidas e menos acidentes de trânsito. Então, essa proposta aqui, que é a simulação de um acidente de trânsito, que veio a partir do Tenente Haroldo, é de extrema importância. E os alunos aqui, eles estão trabalhando, conscientizando pessoas e se divertindo. A Victoria, por exemplo, vai falar sobre o que ela presenciou aqui. Todo mundo que passou aqui estava de cinto, de capacete abaixado e tudo mais? Não, senhora. Estão passando um monte de pessoas sem cinto, pessoas focando. Pode ser de casa, se tente. Fala um pouco, Nayara. Nessa, Nayara. Nayara, você está aleitando os motoristas aqui? Ah, estou tentando, né, mas é bastante gente, assim, que não se importa com isso. Os alunos, a comunidade, todos eles puderam ver de perto a simulação do acidente, despertando neles os perigos no trânsito. Com informação direto do local, Daniane Souza, para RC FM. RC Repórter, a verdade em primeiro lugar. Oito horas, dois minutos, que legal, né, é importante isso. Muito bacana, trabalhar a conscientização das crianças, Amorim. E as crianças saberem como prestar, né, esse socorro, são socorristas também, né. Parabéns aí, Tenente Arudo, pela iniciativa, todos envolvidos aí do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, e foi nesse movimento todo aí que apareceu o Fabiano dos Santos, né, o Tionai, o Procopense, que participa do Bake Off Brasil, que a gente já trouxe hoje a matéria aqui, e nós vamos reprisá-la no programa Fala Cidade com Paulo Bueno e Cristian Batista. São oito horas, dois minutos, final do RC Repórter, nós voltamos na segunda-feira com o RC Repórter, às seis e quinze da manhã. Agora o Cunho volta amanhã, junto com a Daniane, no programa mais, né, Cunho? É isso aí, Amorim, com muitas notícias, informações e reportagens de Cornelio Procopio, também de toda a nossa região. É, vem chegando aí Padre Marcelo Rossi, juntamente com a Regina Feriato, e o Conexão noventa e oito. Ótimo final de semana pra você, até segunda. Tchau. Na RC FM, RC Repórter, oferecimento, se crede investimentos, onde o seu dinheiro rende mais. De casa, atacado, da construção, aberto até às dezenove horas. Pensou em ferro e aço? Pensou, comprou aço. Há mais de vinte anos, atendendo você. Pax Domini, tranquilidade para você e sua família. Farmácia São João, vivendo por você. Seralê Calçados, aqui o menor preço sempre. Brasil Net, conectando você às pessoas.